Bem-vindos a um novo episódio do Fora de Horas da sua DMTV. Hoje tem comigo a Dolores Silva, do Sporting Clube Braga, capitã, e também da Seleção Nacional. Vamos conversar um bocadinho sobre o teu percurso? Vamos! Olá! Antes de mais, obrigada pela convite. Dolores, então, começava por tentar conhecer-te um bocadinho melhor, porque já conhecemos a Dolores, jogadora profissional, capitã do Braga e agora da Seleção, mas queria conhecer a outra Dolores fora daqui. Qual é a história da Dolores? Se tivesse que pôr-te de fora e falar um bocadinho da tua história, como é que... Olha, acho que eu diria que é uma história de alguma resiliência. Desde pequena, com muita paixão pelo futebol. Sem dúvida alguma, foi sempre o meu porto de abrigo. Foi sempre onde eu consegui estar feliz. E desde que me lembro, o meu sonho era ser jogadora profissional. Era chegar a um patamar elevado. Sobretudo, representar a Seleção Nacional. E acho que passa um pouco por isso, do que é Dolores. Como é que começou, como é que nasceu esse gosto, essa paixão? Eu acho que, desde que eu me lembro, sempre tive o gosto pelo futebol. Muito também, se calhar, pelo meu pai. O meu pai sempre foi um fanático de futebol. Levava-me aos fins de semana sempre, ou quando havia jogos, levava-me a ver jogos de futebol. Portanto, já era como ir com ele ao estádio. Portanto, essa paixão foi sempre introduzida também por ele. E desde que me lembro, gostava de jogar. Ele próprio também comigo, quando tinha tempo livre. Os meus pais tinham uma merceria de bairro. Muitas das vezes eu passava as minhas tardes, os meus tempos livres, sempre a jogar no bairro com os meus amigos. E sempre que o meu pai tinha tempo livre, ou íamos à praia, ou íamos a algum espaço verde, jogávamos. E estávamos sempre juntos e um bocado conectados com essa paixão. E por isso, desde muito cedo, foi sempre o que eu mais gostei de fazer e aquilo que eu mais ambicionava fazer na minha vida. Depois começaste no Real Massamá, uma única rapariga no meio de muitos rapazes. Como é que foi esse despertar para jogar realmente numa equipa? Pois foi, olha, o meu pai, lá está, como eu gostava muito, ele sabia que eu gostava muito, houve uma altura que me disse, ok, eu ponho-te nas escolinhas de formação do Real Massamá. Foi lá, inscrevi-me e depois, passado poucos meses, surgiu a oportunidade. O treinador, na altura, disse que ia haver as captações para os infantis, a nível federado. E perguntou-me se eu gostava de tentar fazer os testes, as provas. E foi o que aconteceu. Acabei por ir, na semana de testes, correu bem e depois ingressei, a nível federativo, o Real. Pronto, e foi a partir daí que começou também tudo a ser mais real. Sim, nasceram logo muitos sonhos e muitas ambições. Sim, claro, muitas. Sempre gostei muito também de jogar com eles. Acho que isso também foi uma coisa muito positiva, porque na altura não havia muitas equipas femininas. Era raro ver quase uma rapariga a jogar à bola e ver uma menina no meio dos rapazes, aquilo era algo inédito, quase. Mas eu sempre senti-me muito protegida, sempre me senti muito respeitada. Os meus colegas sempre me apoiaram muito, mesmo os treinadores, a própria estrutura do Real Massamá. Nunca discriminou o facto de ter uma rapariga, até pelo contrário. E por isso, acho que também facilitou tudo a que esse gosto fosse cada vez aumentando. E depois continuasse o meu percurso. Depois foste para o 1º de Dezembro. O que é que essa mudança de equipa te trouxe, tanto a nível de jogadora como pessoal? Bom, depois na altura eu tive que mudar para o 1º de Dezembro, porque a nível federativo já não podia competir em misto com os rapazes. A equipa mais perto e com mais fama na altura era o 1º de Dezembro, portanto, foi lá que eu fui tentar a minha sorte, digamos assim. Na altura, os únicos escalões que tinha eram o sub-19 e a equipa sénior. Portanto, eu fui com 13 anos para a sub-19. Joguei dois anos e aos 15 tive a minha primeira chamada para a equipa sénior. Na altura era a professora Helena Costa, a treinadora. E pronto, quando surgiu essa oportunidade, fiquei radiante. Na altura, o 1º de Dezembro, tinha as maiores referências do futebol feminino, que ainda hoje para mim são só uma referência. Como a Sónia Matias, Edith Fernandes, Carla Couto, Silvia Brunheira. Portanto, todos os grandes nomes do futebol feminino português. E para mim era um sonho poder estar ali com elas e aprender com elas e crescer com elas. Era apenas uma menina de 15 anos, mas senti-me sempre muito bem acolhida também. Como é que foi essa estreia numa equipa sénior? Como é que te sentiste ao entrar pela primeira vez com uma equipa? Foi uma sensação, como eu disse, indescritível. Porque eu estava perante os meus maiores ídolos, os meus maiores exemplos. Aquilo que eu gostava, seguia muito nelas e estar ali com elas, aprender diariamente. Ver também todo o esforço que elas faziam, toda a dedicação que punham. Isso também me dava mais alento e também me dava mais ambição para estar ali, para continuar a trabalhar, para estar ali com elas. E conseguir também conquistar títulos com elas, porque era uma equipa de uma grande responsabilidade. Era a campeã nacional há vários anos, detentora das taças. Aos 15 anos ganhei o meu primeiro campeonato nacional, a minha primeira taça de Portugal. Lembro-me ainda hoje, como se fosse a primeira vez desse jogo, dessa primeira taça, por exemplo. E é muito especial. É especial por isso, por sentir que também apanhei um pouco dessa geração e que elas também fizeram parte do meu crescimento e também me ajudaram a ser a pessoa que sou hoje. Como é que nessa altura concilias toda uma vida de rapariga que tem que estudar, que gosta de brincar, que gosta de sair com... Ter que ir sempre para o primeiro dezembro para os treinos e jogar numa equipa assim? Eu sempre fui, acho que sempre fui muito dedicada e muito focada, no que diz respeito mesmo à vida social, sempre fui um bocadinho reservada, sou mais reservada, gosto de estar no meu espaço. Não quer dizer que não me dou com as pessoas, mas gosto muito do meu espaço. E desde cedo o futebol foi sempre, digamos, a minha prioridade, embora lá está, nunca descartando os estudos. Acho que sempre consegui ter muito isso na cabeça, que conseguia fazer as duas coisas, era possível. Tinha que me dedicar a ambas de maneiras diferentes, mas desde que eu me dedicasse e que pusesse em cada uma delas tudo o que eu sou, iria estar mais perto de conseguir e felizmente na escola consegui sempre bons resultados, consegui sempre percorrer o meu percurso e nos sentidos que eu queria. E felizmente isso também me ajudou depois no futebol, conseguir também, claro, por vezes as deslocações, sempre de comboios, horas de ponta, saí das aulas, os treinos eram à noite, às nove e meia da noite, mas acho que tudo o resto compensava, porque quem corre por gosto não cansa e acho que esse foi sempre um dos maiores lemas, estava a fazer o que eu mais gostava, era o meu porto seguro e por isso também agarrei-me sempre a isso e deixei as coisas fluírem. Foi no mesmo ano que entraste pela primeira vez numa equipa sénior, que a tua vida também deu um bocado, uma reviravolta quando o teu pai emigrou, como é que esse acontecimento te mudou? Sim, isso foi uma fase bastante complicada, marcante também na minha vida, mas lá está, são coisas que infelizmente nós não controlamos e por vezes é necessário e acontece, foi difícil para mim, porque o meu pai acompanhava-me sempre até então, a todos os jogos, a todos os treinos, abdicava muitas vezes de algumas coisas para poder estar presente comigo e depois quando entro na equipa sénior, infelizmente aconteceu esse percalço que ele teve que emigrar, para mim foi um choque, mas faz parte, independentemente da distância, acompanha-me sempre que pode e é uma pessoa muito importante, porque sei que todas as conquistas e todos os sonhos que já conquistei e que luto por eles, são dele também e por isso vai ser sempre uma pessoa especial para mim. Ficaste-te nesse momento a viver com a tua tia, que relação é que criaram e como é que ela também te moldou? A minha tia é a minha mãe, ela agarrou-me na fase mais crucial da minha vida, aos 15 anos estamos a entrar na puberdade, estamos a entrar também numa idade de transição, muita mudança, o facto de repente o meu pai, que era a pessoa que mais ligação tinha, a ir para longe, felizmente a minha tia agarrou-me a mão na altura que eu mais precisava, é sem dúvida a minha melhor amiga, portanto é a pessoa que eu mais confio, sabe tudo e foi muito importante para mim, porque nesse momento de transição ajudou-me também a ter um suporte e deixou-me ser possível também com esse suporte que eu continuasse o meu caminho, quer na escola, quer no futebol e felizmente também muito do que eu sou hoje, também me devo muito a ela e aos valores que também me incutiu nos anos em que estive a viver com ela. Começaste no mundo do futebol, não querendo chamar-te de velha, há quase 20 anos, viveste muitas mudanças na modalidade e certamente o boom e a consciencialização que isto está a ter hoje não teve sempre, sentiste-te muitas vezes discriminada? Por vezes, às vezes eu acho que não era discriminada, talvez porque também falta de conhecimento das pessoas, falta de interesse na altura, felizmente agora tudo é diferente, tudo tem mudado, também muito fruto do que também tem vindo a surgir, do que também a federação, as associações, os clubes têm feito para que essa evolução se tornasse possível no futebol feminino, por vezes talvez, lembro-me de um episódio quando jogava com os rapazes, que era um bocadinho, aquela Maria Rapaz, esse tipo de bocas assim um bocadinho mais, mas nunca, lá está, eu acho que tudo o resto... Não há assim um episódio que tenha marcado acima de tudo. Não, não tanto, acho que sem dúvida alguma as outras coisas que eu possa ter sentido, talvez na altura por falta de conhecimento, por falta de também, talvez, não acreditarem tanto na nossa modalidade, infelizmente, hoje as coisas já começam a ser diferentes, mas acho que é um pouco isso. Sim, infelizmente algumas ainda sofrem um bocadinho disso. O que é que se diz a uma criança que, tendo um sonho, é discriminada por estar a vivê-lo? Eu acho que é ignorar, porque por vezes essas pessoas têm algumas frustrações, têm alguns problemas também com elas próprias e não conseguem às vezes ter bem o discernimento de saber quando é que têm que estar caladas ou quando é que têm que dizer alguma coisa. Acima de tudo, acho que é importante é que os pais percebam aquilo que os filhos querem fazer, aquilo que os filhos gostam de fazer e se uma filha gosta de jogar futebol, é tão normal do que um rapaz gostar de jogar futebol e isso tem que ser normal. Acho que parte um bocadinho por aí, por essa educação, por passar valores que o desporto nos transmite, não é? De resiliência, de trabalho, de espírito e equipa e que todas essas coisas, juntando àquilo que nós mais gostamos de fazer e ao sonho que nós temos e à paixão que nós temos pelo futebol, é possível chegar a alcançar grandes férias. E espero que isso continue a existir, sobretudo no futebol feminino. Em 2011, 2012, assinaste o teu primeiro contrato profissional com o Dalsworth. Foi concretizado um sonho? Sim, foi. Na altura, até estava com uma pré-bolsa de estudo para ir para os Estados Unidos, já estava quase, mais ou menos, tudo acertado, mas, de repente, surgiu a hipótese de ir para a Alemanha. Na altura, o Duesburg era uma das melhores equipas europeias. Tinha ganho a Liga dos Campeões em 2009, portanto, dois anos antes. E era uma equipa que lutava pelo título. Era uma equipa que eu acompanhava, com algumas estrelas alemãs. A Alexandra Pop, que hoje é a capitã da seleção, foi minha colega de equipa. Deu-me e abriu-me portas para aquilo que eu gostava, o ser profissional. Por isso, abdiquei de ir para os Estados Unidos para o colégio estudar e agarrei a oportunidade de ser profissional. Sim. Depois estiveste também no IENA e completaste lá 100 jogos na Liga Alemã. Que diferença sentiste entre o futebol português e o alemão e o que é que isso também te ensinou? Sim. Felizmente consegui chegar a essa marca de fazer 100 jogos na Bundesliga. A Alemanha, para mim, vai ser sempre um país muito especial. Eu costumo dizer que é mesmo a minha segunda casa. Aliás, eu há seis anos atrás ou sete anos atrás, quando recebi o convite para vir para o Braga, sou muito sincera que eu nunca pensaria em sair da Alemanha, porque identifico-me com muita coisa também da cultura deles e gostei muito. A Liga, por si só, por ser uma Liga muito competitiva, por trabalhar aspectos muito fortes a nível do físico, mas também a nível do respeito pelo outro. Acho que isso foi uma das coisas que também fui aprendendo muito com a mentalidade deles. Porque, por uma simples razão, é muito comum. Qualquer pessoa pode andar na rua à vontade, não há qualquer tipo de preconceito, sejas tu gay, sejas tu gorda ou gostes de usar o cabelo cor-de-rosa. As pessoas não olham de lado para ti por isso. E isso é uma das coisas que se sente muito na cultura deles. E identifico-me, gosto muito dessa parte. Por isso, acho que foi tudo um conjunto de coisas que gostei muito da experiência que tive lá. Pois, como disseste, vieste aqui para o Braga, onde já estás há quatro épocas consecutivas. O que é que encontraste aqui e como é que tem sido o percurso por cá? Bom, no primeiro ano, porque surgiu o convite, o Braga tinha o projeto de ir já profissionalizar a equipa, tinha o projeto de ser campeão e, pronto, na altura, até só assinei por uma época. Vim e depois voltei a sair, foi quando fui para a Espanha. E depois voltei na altura da pandemia, que é agora quando eu estou mais... E acho que foi porque também criei muita ligação com o clube. Sou braguista, quero que o Braga ganhe. O meu maior sonho era... Um dos meus maiores sonhos neste momento era, sem dúvida alguma, ser campeã nacional pelo Braga. Ganhar o máximo de títulos possível, isso é sempre o que se quer. Neste caso, agora, a próxima taça, já perdi uma no Jamor com o Braga, já ganhei uma. Até a minha primeira taça com o Braga foi uma taça de Portugal, mas foi em Aveiro. Foi sem os nossos adeptos, portanto, gostava desta vez que fosse de uma maneira especial com eles. Porque é isso, sinto uma ligação já especial ao clube, à cidade, às pessoas. Quando deixar de jogar futebol, quero muito ficar aqui. E é um passo um pouco por isso. Sim. E este ano conquistaste, não sozinha, mas com a seleção, um apuramento para o Mundial. De que forma é que este apuramento, que é uma coisa histórica, vem valorizar anos de trabalho que vocês têm tido? É, foi um momento inexplicável. É um momento do futebol. Veio representar tudo o que muitas gerações vieram a lutar ao longo destes últimos anos. As gerações antes da minha, como eu já referi alguns nomes, foram pioneiras. Nós fomos seguindo os passos delas e agora queremos que as mais novas sigam os nossos e queremos ser exemplos para elas. E este apuramento, este efeito histórico, é sem dúvida, acho que o maior marco do futebol feminino dos últimos anos e isso é a representatividade de todos estes anos de trabalho, de todos estes anos de aposta que tem sido também feita por parte da federação, das associações, dos clubes, patrocinadores, que eu só espero é que isso continue a aparecer, continue a acontecer, porque temos que aproveitar este grande momento. Tenho a certeza que Portugal tem muita qualidade para voltar a repetir estes feitos e, quem sabe, até um dia poder sonhar mais alto, acho que é possível acreditar. Quais são as expectativas para essa presença no Mundial? Acho que as expectativas, acima de tudo e primeiro que tudo, é desfrutar muito do momento que é representar a nossa seleção ao mais alto nível. O campeonato do mundo é a competição mais importante a nível de seleções e no mundo, neste caso, é um campeonato onde estão as melhores jogadoras do mundo. Vamos poder estar lá, competir com elas, porque é isso também, não vamos para lá para passear, vamos competir, vamos trabalhar muito, sabendo e tendo consciência que o nosso grupo é muito difícil. Apanhámos os Estados Unidos campeã mundial e as vice-campeãs a Holanda, mas acima de tudo é com respeito pelos outros, com respeito por nós, pelo nosso trabalho, desfrutar e competir, competir ao mais alto nível. E depois, no final do terceiro jogo, fazemos as contas e, se for possível, porque não acreditar, claro, podemos até ser uma surpresa. Depois deste percurso todo, que sonhos e objetivos ainda faltam cumprir? Eu acho que, eu já referi um, que gostava, é o ser campeão nacional com o Braga, pois é o continuar a atingir marcas a nível da seleção, neste caso, na presença do campeonato do mundo, chegar aos 150 jogos, quero muito chegar aos 150 jogos para Portugal, e acho que, acima de tudo, é isso, é viver um pouco o momento e, no que estiver inserido no meu clube, ganhar o máximo de títulos possíveis e, na seleção, tentar sempre o melhor pela nossa seleção. E com os marcos que já conquistaste até agora, o que é que a Dolores de agora, diria a Dolores pequenina, que começou a jogar no bairro e no Real Samão? Bom, acho que, eu diria que, pode estar orgulhosa de todo o percurso que fez, toda a resiliência, todos os dias e as lutas menos boas levaram-te também a agarrar as mais positivas e a agarrar os melhores momentos para que continuassem a ser repetidos, e acho que é um pouco isso, que, felizmente, e ainda bem que lutei sempre por aquilo que mais queria e tenho corrido demais, felizmente, sim. E às meninas que começam agora também o seu percurso, o que é que gostarias, eventualmente, de lhes dizer? Acho que, acima de tudo, é que se divirtam muito a jogar, que se têm essa paixão, que trabalhem muito, que sejam muito ambiciosas, mas sempre com humildade, sempre com os pés assentes na terra, que nada vai ser dado facilmente. É preciso trabalhar, é preciso seguir um caminho, ou tentar sempre seguir um caminho que nos permita também ser não só boas pessoas dentro do campo, ou boas jogadoras, mas também fora do campo, isso também é importante, e que isso, sem dúvida, as vai levar a patamares mais altos e que nunca deixem de lutar por aquilo que realmente gostam e acreditem, acreditem muito, que os pais também as ajudem nesse percurso e que possam ser muito felizes, que é isso que eu desejo. Muito obrigada a todos. Obrigada.